Vamos... Esperar você entrar Nossa, que sorte! Nossa senhora Pode parar já A graça não já começou, mas o papai vai cortar essa parte Vamos juntar em algum lugar Aqui, vem pra cá Aqui Aqui do meu lado Três Dois Um Fala aí galera, beleza? Eu sou o Samuel E eu tô aqui com o Thomas pra gravar Nos primeiros vídeos aqui de Roblox No jogo de parkour E aí galera, beleza? Beleza Fala mais alto E aí gente, tudo bem? E a gente tá jogando aqui um jogo de parkour Vamos lá Primitividade Vamos lá, vamos lá, vamos lá Beleza Uh Ai Tá bom, vamos lá Tá concentrado aí Thomas? Não Não Então É difícil usar esse pulo Hum O nome dessa torre aqui é a torre traiçoeira Ou o Thrasher's Tower Ai ai Hum É que difícil Que fazer essa mano? Não Estranha Passar aqui Esperar esse daqui passar 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 aqui Passar aqui Passar aqui Passar aqui Passar aqui Cara, tem que se concentrar muito Nossa, por que caiu aqui? Passar aqui Ah Tá aqui Ai Por que tem bolo aqui? Peguei um bolo Ah, não, né? Não entendi Tem dinheiro aí? Eu Não Cara, faz tempo que eu não jogo Que eu nem sei onde tem dinheiro, mano Clica ali na lojinha Ah, na lojinha Opa, não é aqui não, é aqui Ai Nossa senhora Calma que eu tô concentrada aqui Eu sou mais alto Tá difícil aí Tá bom Isso é, isso é A gente tem que vir mais pra cá Passa Passa aí Deixa eu ver quanto de dinheiro que eu tenho Cake challenge Ah, tem que pegar Bolo Tem que pegar bolo Deixa eu ver Eu tenho 225 Não dá pra comprar nada O cara já comprou Ai Nossa senhora Passa aqui, passa aqui Isso é sorte ou C-PRO? Tô achando que era Tô achando que era Sorte Ai Opa Passa aqui, passa aqui Passa aqui, passa aqui Passa aí, passa aí Aqui, aqui e aqui E aqui e aqui E eu acho que alguém zerou Eu acho que alguém zerou Vou tentar zerar de novo Ah galera Esse jogo aqui foi feito por brasileiros Cara É um tal Rafael brasileiro Um pouquinho mais fácil Mas tem fácil que é impossível Aproveita o Natal aí Aproveita o Natal aí Ai Que triste Eu não vou pular não? Ah Por que que eu não vou pular? Ah Tava estranhando já Ah Pro outro lado Essa Ralo Essa ralo Minha é muito bonita Na minha opinião É a colorida Ah não Cara Ela não pulou Bom Bem Bem Bom Bem Bem Tá tocando uma musiquinha Muito legal Como assim? Eu não vi Nada É Já aconteceu esses bugs Comigo? Na verdade Eu tipo assim Eu pulei o negócio Vamos Eu pulei o negócio Tá O negócio Quando Dois minutos pra frente Não Meus amigos Boa Será que dá pra zerar Dois? Não Não Very good Let's go The purple Faz Não Eu não pulei Cara Ai Aqui Não Tá Fazer que é chata Especialmente quando você tenta passar ela em primeira pessoa Passar em primeira pessoa Por que? Essa fase preta é complicada Quando você tenta passar em primeira pessoa O que é isso? O que é isso? É um negócio de comigo Essa casa é topada aqui A chave A cara A minha chave Mano As musiquinhas aqui do Roblox São muito massas Também Também Aqui Bem longe Só Bem longe Entendeu? A frase preta De novo Aqui 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 Ah Que susto Essa fase preta é legal Aqui Aqui Opa Legal Ah Cara Eu não acredito nisso Mano Ah Espera Ficou Pronto Ficou Ficou Aqui Não Dei Essa fase vai ser modificada De novo Cara Isso aqui Eu gosto Eu gosto mais De passar Essas fases Que tem que Pular de um lugar Para o outro Em primeira pessoa Eu vou ser Shift lock Com Ou Padrão mesmo Sem shift lock Nem em primeira pessoa Eu gosto mais de passar De primeira pessoa E você Thomas Que? Você gosta mais De passar em primeira pessoa Eu gosto De em primeira Viu Primeira pessoa É fácil Passar É meu É meu Que que é isso Cara Pegou na minha Rala Black fat Has been Modificada Aqui Pular pra cá Ai Eu não sei o que que faz Nessa aqui Eu tô Tentando com Jão Maca Maca Pum 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 Que que é isso Iau Iau Caio E morro O que tem que ir Ah Tem que ir pra lá Não Cara Eu tava tão Quase Não Não Música Do meu Tente Ah, mano, tem que cair bem no meio, velho Aqui, vai, 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 vai Vai, e você? Uma roda Bem isso, a perda é complicada Pula aqui, pula aqui, pula aqui Pula aqui, pula aqui, pula aqui Pula aqui, pula aqui, pula aqui, pula aqui Pua Tô certa? Hum, acho que eu tenho que ir Acho que é pra cá Olha só quem virou Não Então, relo no lugar lá Eu tô indo Vai passar de novo Será que o da puta tá de novo? Acho que não Pula aqui, pula aqui Pua Galera, pato é o bicho mais massa, velho Deixa eu falar coen Ai 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 Ah, não tinha visto o negócio Nossa Nossa Tem que passar isso daqui antes de acabar Muita gente acha esse torféu brasileiro aqui mais fácil que o torféu original É, eu acho É, depende da fase que cai, cara No torféu as fases são, sei lá, cara, eu não sei Passa, 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 passa Ah não, acabou pulando Passa Passa Eu consegui dinheiro? Passa Uns meses depois Passa Passa Essa aqui agora é fácil Ela existe, ela é triste Passou? Passou? Não, cara Não Por que que não grudou o negócio? Ah Mano, não está passando raiva, velho Acho que o nome do meu vídeo vai ser passando raiva em jogos de parkour, mano Passando raiva Ficando muito bravo com jogos de parkour Cheatando É, eu não estou cheatando, não estou roubando Estamos pulando Ô Thomas Olha aqui pra mim Comprar o pulão Tiago É, eu não estou alface Que queja Queja Olha aqui Neleza Des Tá ficando bravo Ah não, ah não, galera Galera, depois dessa eu acho que já dá pra encerrar o vídeo Então, galera Se você gostou do vídeo Dá aquele like Que fortalece o canal Se inscreva Compartilha Falou Falou, galera Tchau 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 Tchau